Olá, você confere agora notícias que estão em destaque no Senado Federal. As modificações do Senado feitas à PEC dos Precatórios para tornar o programa Auxílio Brasil permanente e para vincular a flexibilização do teto de gasto às áreas de Seguridade Social serão analisadas pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira. Na última quarta-feira, o Congresso Nacional promulgou as partes da PEC que foram consenso entre senadores e deputados. Foram promulgados trechos da PEC dos Precatórios que tiveram consenso nas votações da Câmara e do Senado. Já os pontos modificados pelos senadores terão nova votação na Câmara. Entre os dispositivos promulgados está um artigo que vai permitir o reajuste do teto de gastos públicos abrindo cerca de R$ 60 bilhões a mais em despesas da União. E parte de outro artigo que reserva R$ 15 bilhões para vacinação e ações emergenciais e temporárias de caráter socioeconômico. Nesse artigo, o Senado incluiu uma vinculação, que em 2022 o dinheiro seja usado exclusivamente com gastos de ampliação de programas sociais, gastos com saúde, previdência e assistência social. Mas essa exigência não foi promulgada, porque ainda tem que ser votada na Câmara dos Deputados. O líder do governo no Senado garantiu que vai trabalhar pela aprovação do dispositivo e que o dinheiro será usado para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 para as pessoas vulneráveis. A Câmara tem a sua prerrogativa de poder examinar o mérito da vinculação ou não. Mas no ponto central, que foram duas conquistas dos textos do Senado, o programa permanente, para que não seja um programa transitório, a Câmara já se manifestou através do seu presidente e todas as lideranças da Câmara com quem estive reunido, que vai apoiar o caráter permanente do programa. E a segunda preocupação central, que é a vinculação. Eu não tenho dúvidas pela compreensão que começa a haver entre as lideranças da Câmara dos Deputados. Haverá a compreensão para manter essa vinculação. O presidente da Câmara confirmou para a próxima terça-feira a votação das modificações feitas pelo Senado na PEC. O que nós podemos dizer é que nós iremos pautar esta PEC na terça-feira na Câmara dos Deputados, apreciar respeitosamente e com toda boa vontade, senador Carvalho, as alterações que o Senado fez, sem nenhum tipo de monitoramento à atividade de senadores e à atividade de deputados. E o presidente do Senado ressaltou a importância da promulgação da PEC dos precatórios. As mudanças legislativas e constitucionais que hoje promulgamos são o primeiro passo na busca por um espaço fiscal suficiente para permitir, de 2022 em diante, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por mês à população economicamente mais vulnerável. Hoje, todos juntos, com a graça de Deus, conseguimos vencer essa etapa e promulgar ao menos parte do conteúdo original da PEC 23, o que vai beneficiar milhões de brasileiras e brasileiros.